Seguinte, eu sou Edu Koff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Gente, tô arrumando as coisas aqui pra gente ir pra São Paulo. Amanhã cedinho eu tô indo pra São Paulo e o Luquinha vai ter que ir de carro de novo porque o meu computador tá lá dentro já, pra gente instalar em São Paulo. Você dormiu de dia? Dormi. Nossa. Foi gostoso, né? Aham. De dormir de dia é outra coisa, né? Nossa, é muito bom, né? Pô, e o pior que tá meio que você cansado, né? É, eu dormi e tu dormindo bem? É, é estranho, meu irmão. O dia tá meio preguiçoso. Na verdade, não é que tá preguiçoso. É que a gente vai pra São Paulo, então a gente sabe que não tem muita coisa pra fazer em Londrina. Aí a gente tá na cabeça que vai viajar, que tem coisa pra resolver em São Paulo. Que tem coisa pra colocar no carro, que tem coisa que não pode esquecer. E aí a cabeça fica montoada de coisa pra fazer e acaba meio que dando aquela preguicinha. Bebendo meu chá aqui, gente. Porque eu vou embora, o Porto vai beber tudo na hora que eu vou embora. Na verdade, eu já vou dar pra ele aqui, porque é o melhor eu dar do que ele roubar, né? Pode pegar pra você. O chá. Tá ali na geladeira. Porra, rapaz. Obrigado. Obrigado. Hidratos em crianças. Eu vou dar taco-chazinho aqui agora. Bom, eu vou ter que arrumar as coisinhas aqui pra ir pra São Paulo, porque eu não lembro o que tem em São Paulo. Eu não lembro as roupas que eu deixei lá. Mas deve ter algum pouquinho de roupa lá, então eu vou levar só um pouquinho mesmo. Só que eu acho que a minha malinha pequena não tá aqui. Ninguém pegou emprestado, não devolveu. Impossível. Cadê as malas pequenas aqui? Cadê a sua mala pequena? Acho que alguém pegou emprestado. Nossa, a gente tem que parar de emprestar, porque os caras não devolvem. O que eu emprestei? Não lembro agora quem eu recebi, mas não devolveram. Tá vendo? Vou parar de emprestar. A minha foi. Precisava pegar minha malinha, mano. Vou pra São Paulo amanhã cedinho. Não, demorou. Eu levo aí pra você. Agora? Você quer que eu vou aí? Fechou, então. A mala já tá chegando. Eu tenho que ver as roupas que eu vou levar. Eu tenho chinelo lá? Tem. Eu tenho tênis lá também, né? Tem. Fechou, eu vou ter que tirar foto. Pra quando eu estiver indo pra lá, eu saber o que tem lá. Toda vez que eu for embora, eu vou tirar uma foto de lá. Porque daí, pelo menos, eu consigo me preparar. Short de academia eu tô levando. Eu acho que eu vou deixar um deles lá. Eu não sei qual, mano. Eu tenho dó. Se vai ficar lá, eu penso assim, eu não vou usar mais. Quando eu tô lá, eu tô usando lá. Não faz o menor sentido, né? Eu sei. Mas vou deixar um amarelinho lá. Pronto. É isso aqui que eu vou levar pra São Paulo. Essa é a nossa parte que tá aqui. Tudo pronto. Tô indo pra São Paulo amanhã cedinho. E essa câmera aqui vai dentro do carro. Esse é o momento de testar aquela camerinha pequena. Essa daqui, ó. A DJI Action 2. Vamos ver? Eu vou levar ela pra São Paulo comigo e no avião eu vou tentar filmar as paradinhas com ela. Se não esquentar, né? Porque ela tá esquentando toda hora. Eu não sei se vocês repararam, mas eu já tô conseguindo usar as camisetas que eu trouxe lá dos Estados Unidos. Quando eu fui pros Estados Unidos, eu comprei algumas camisetas pra vir usando já, que era um tamanho um pouquinho mais largo. E comprei algumas que eram um tamanho um pouquinho mais pequeno, que são essas aqui da Hollister. Não servia antes de jeito nenhum. Agora tá começando a servir. E sabe o que é mais bizarro de tudo? Que dos Estados Unidos pra cá, eu só emagreci 4 quilos. Mas eu tô afinando monstramente e a balança não tá conseguindo acompanhar. Até porque eu tô treinando todo dia, então também a massa magra tá mantendo. Mas ó, gente, eu tô conseguindo usar até o chinelinho da Easy, que antigamente ficava apertado. E o Luquinha tá louco pra provar. Só bem que vai que não serve você, assim, alguma coisa assim, né? Prova. Não, agora tem que pisar. Ó, dá uma voltinha no quarto. Ele é idêntico ao solar da Easy, assim, o jeito que você pisa. Mole. É porque é Easy, né? É muito bom, Du. Gostei, aprovado. Tudo nos esquemas. Agora é só partir. Olha a malinha aqui, ó. Quem chegou. Faz nada o dia todo, tá falando que tá cansado? Você vai ficar 10 minutos de outubro. Fácil. Então fica aí. Não, eu vou... Já de novo, né, cara? Jogou, cara. É, gosta, hein? Da boa é a sua. Ah, minha. Não? Tem que trabalhar lá? Não, isso é. Tem que gravar lá em São Paulo. Vou arrumar minhas coisinhas. No AP novo lá? Aham. Vou lá conhecer, Piala. Duvido. Eu vou só um dia, só. São Paulo é treino. Fico sem fazer nada, não tenho que gravar lá. Não, fila, tem um monte de coisa. Não, tem, ué. O que a gente faz aqui? Ué, tu pertinho, próximo, as coisas tem que fazer. Lógico que é pertinho. Você não sai da sua garagem. É da garagem pra padaria, da padaria pra garagem. Comer, né? Comer, beber, uma narguilha. As coisas que você faz. Uma narguilha, não falei. Pô, vem aqui ver o negócio. Olha aqui como tá feio. Nossa, olha o senhor pensando comigo, ó. Ajudou, porque dá pra você colocar mais roupazinha. Ah, Danilo, pelo amor de Deus, né? Quebrou o negócio, cadê o meu? Tá fazendo, tá fazendo. Mas nem começou aí pra fazer? Não, não. Não, mas uma ordem de vinho, daí há uns 10 dias e fica pronto. Rápido. Então você vem amanhã, que não dá não, pelo amor de Deus. Você viu minha cadeirinha nova? Não, essa aqui é padrão. Nossa. Deve ficar mais firme, pô. Aquela aí vai ficar meio... Rindindo. Que combina, né? Preta? Acho que é preto, né? Preto. Quando eu tô aqui no McDonald's, eu tô aqui dando sushi. Nem pra ver, tá desfocada. Minha câmera não foca em coisa ruim. Nossa, isso aqui é muito gostoso. Pra viagem eu preciso de um foco a mais. Um carbuzinho? Um carbuzinho. Mano, você tá com cara de sono, Luquinha. Eu tô com cara de sono? Você tá com cara de sono? Você tá com sono? Não, sono não. Pior que a gente dormiu de dia, mano. É, a gente dormiu de dia. Eu dormi normal à noite. Eu não tô com vontade de dormir agora, tô preocupado. Sim, porque eu vou acordar cedinho, vou ter que acordar às 6h30, por aí. Pra sair daqui às 7h. Isso é louco. E pegar o voo às 8h. E o que você vai fazer? Vai de carro e deixar lá? Eu vou tentar acordar o Portugas. Se não der, eu vou ter que deixar no aeroporto. Nossa, aí é mais difícil ainda. Não, mas eu acho que ele acorda, sim. Você acha? Sim. Mas fácil ele tá virado lá, jogando ainda. Certeza. Aham. Eu e o Luquinha, não sei o que deu a gente hoje à tarde, porque a gente tava muito cansado. Aí a gente falou assim, vamos dormir um pouquinho assim só. Só que esse pouquinho assim, foi umas 3h. Como que eu vou acordar amanhã, 6h30, pra ir pro aeroporto? Por isso que eu não gosto de pegar voo cedo. Eu evito pegar voo cedo, mas eu tava barato. Na verdade, eu não paguei nada nesse voo. Por quê? Só pontos? Eu usei pontos. Querendo ou não, você paga, né? Porque ponto, você consegue trocar por outras coisas. Em mercadoria, em outras coisinhas assim. Então, basicamente, você paga. Eu já te dei um presentinho de ponto, né? Já. É, eu acho que foi assim que começou com a brincadeira do Noteback. Porque uma vez ele tinha uns pontos lá sobrando, e eu tava nos Estados Unidos morando. Aí eu cheguei assim, dei um ticlis, tipo, o Luquinha de 500, um Noteback. Falei, vai! Nossa, aquele dia eu comi, hein? Meu Deus do céu, um valizinho do Noteback. Eu não sabia nem como usava aquilo lá, cara. Isso era um código, nem a mulher sabia direito do Noteback. E o medo de não passar? Dava medo mesmo, velho. Porque, tipo, nunca usei, nem a mulher sabia na hora. Falei, vixe Maria, se dá qualquer BO, moeu pra me pagar tudo isso, hein? Mas aí, depois de um tempo, liberou a parada dos pontos lá nos Estados Unidos. E aí eu podia alugar hotel e carro com os pontos, só lá dos estates. O bagulho era de verdade mesmo. Ah, você não podia usar lá? Não, no começo eu não podia, né? Era tudo novo, né, Lucas? Eu cheguei nos Estados Unidos, pra você ter noção, não existia internet banking que você cadastrava no celular, por outro celular, usando outro celular, sabe? Exato. Pra você cadastrar um celular no internet banking, você tinha que ir no caixa eletrônico. Nossa, é uma função. Eu tinha que viajar pro Brasil pra colocar num iPhone novo, por exemplo. Credo? É, não tinha, mano. Muita coisa mudou. Nossa, que horroroso. Em três anos, assim, foi muita coisa que mudou. É, e lá eu ficava de cara, porque tipo assim, tudo isso já era possível lá. Era muito mais na frente, sabe? O Pix, o Pix já tinha esse bagulho, o Pix há muito tempo atrás nos estates, chamava Zell. Zell? Zell. Z-E-L-L-E. Chamava Zell. Os caras falavam, manda um Zell pra mim, pelo número de telefone. Que louco. Tipo, todo mundo que tinha conta, já era ativado automaticamente esse Zell. E aí a galera meio que mandava dinheiro, assim ó, pelo número de telefone. Então, você fez a sua conta do banco, você cadastrou seu número de telefone, já automaticamente fazia uma conta no Zell. E aí você mandava pelo número de telefone. Pelo aplicativo do banco, era muito fácil. Então, tipo assim, essas coisas que a gente tá vendo aqui hoje em dia no Brasil, já existe lá há muito tempo. E esse bagulho de ponto eu não conseguia usar antigamente. Mas mudou bastante. Nossa, atualizou demais, tá muito bom. Hoje em dia eu consigo, igual eu falei, alugar carro usando pontos do cartão de crédito. O Avelino, por exemplo, ele foi pra Cancun com os pontos. É mesmo, né? Eu comprei a passagem dele de Cancun com os pontos que eu tinha. E ia só no crédito com os pontos. Só no crédito. Mas como eu comprava muito no crédito nos Estados Unidos, usava Amazon, eu usava essas coisas assim que era só crédito. Aí, moleque, o bagulho fomegado. E era tudo no braço. Depois que eu parei de usar o cartão de lá, daqui, né? Porque chegou uma época que o dólar chegou a 4,20 lá. Quando subiu pra 4,20 a gente já parou de usar. Porque a gente chegou lá, não tava 4,00 e pouco. Tava bem mais baixo o dólar. Eu acho que quando você foi, tava uns 3,80, 3,50. As contas que a gente pagava da casa, a gente mandava em dólar, assim. Direto do YouTube. Porque o YouTube paga em dólar, e aí a gente mandava, assim, direto do YouTube pra conta. Mas, mano, pancada. O bagulho atualizou demais. De uns tempos pra cá. Cheguei em casa. Trascordiço. Obrigado. Batatinha, muito gostoso. Batatinha tá murcho, mas o lanchinho chamado Magnifico com bacon deve tá bom. O bagulho tá bom também, ó. O maravilhoso. Com fome, é tudo que é bom. Isso aqui não me pega, velho. Nossa. Tá com saudade disso aqui, hein? Não, não vai, mano. Peixe? O dia do lixo. Não, não tem. Ô, Luquinha, você tem que fazer um negócio, mano. Não tem problema você comer um pouquinho, assim. O problema é você fazer um pratão de arroz. É complicado, é difícil mesmo lidar com essas mudanças. É porque a gente não come porque precisa, a gente come porque é gostoso. Você fala arroz, bota arroz. Fala molho, bota molho. Por quê? Porque é gostoso. Você não come porque você tá precisando. Você come porque é bom. Comida acaba viciando, né? Esse que é o problema. O Luquinha tem que comer um carbuzinho mesmo hoje, porque vai pegar estrada. É melhor comer agora, assim, ó. O carbo dá energia pra gente, então. Ele vai precisar. 4, 5 horinhas de São Paulo. Não é brincadeira não, assim. Você tá maluco. É isso então, gente. O Luquinha já foi. Agora eu vou arrumar todas as paradinhas aqui. Na verdade, já tá tudo arrumado. É só colocar a câmera aqui dentro mesmo. E aí eu já vou dormir pra acordar amanhã cedo. Eu ia dar a câmera pra ele. Levar, mas resolvi levar o mesmo aqui na bolsa. Precisa gravar alguma coisa, eu já gravo. Eu tô indo mesmo. Mas eu vou testar a camerinha da Brabo, então. E como que ela vai se sair aí viajando. Porque eu não vou tirar essa câmera gigante aqui da bolsa, nem a pau. Arrumando tudo aqui daquele jeito. Vejo vocês amanhã cedo. Cheguei, amigos. Nós em São Paulo. Eu ia testar a camerinha, mas eu acabei esquecendo lá dentro do carro. Tô gravando com a grandona mesmo agora. Acabou de acordar, né? Nossa. Pô, que insano que eu tava, hein? Só desmaiei naquele colchãozinho. Não vi nem o sol nascer, nada. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tamo aqui em São Paulo agora. E, mano, tem muita coisinha acontecendo no meu apartamento. Uma delas é a reforma. Quem já deve ter visto lá, os caras devem ter chegado já, né? Não, eu saí de lá, os caras não chegam ainda, não. Sério? Você não subiu nada ainda? Tipo, nem computador, nem nada? Ah, só subi a mala e a mochila. E o resto eu subi depois. Chegou que horas aqui? Cinco. Cinco da manhã? A manhã eu tava lá dormindo. Gostosinho. Então, gente, tamo indo ali pro apartamento agora e tá acontecendo uma reforma ali. O meu quarto tá sendo um pouquinho mudado pra colocar o colchão que eu comprei lá em Londrina. Lembra que eu tava tentando comprar em Londrina? Acabou que não deu pra comprar em Londrina? Acabou que comprou aqui em São Paulo, entendeu? Aí o cara tá lá arrumando tudo pra colocar o colchão e também pra colocar uma TV no meu quarto. Porque no meu quarto lá não tem lugar pra TV. A gente vai adicionar uma TVzinha lá. Ah, é reta aqui, não é que não? É reta. O Luquinha com o São Paulo no GPS não bate. É por isso que ele não gosta, porque ele erra tantos caminhos que acaba ficando mais longo mesmo o trajeto. Se ele errasse ali, ia aumentar no mínimo ali uns oito minutos. E ele sabe disso. Aí depois ele fala... Mas na verdade eu vi que ele tá errando o GPS, então daí não tem como gostar mesmo. Pega a rotatória e volta. Começa a guiar ele aqui, gente, senão o nome vai chegar hoje não. E a gente está indo pro apartamento. Inclusive, raspa o carro lá? Não raspou. Ah, a Audi raspou esse aí, não? É, não raspou. Estranho, né, gente? E aí quando a gente veio de Audi, raspava tudo embaixo. Dava uma dó, velho. E eu achava que a MEC ia raspar mais, porque a MEC é mais baixa. Mas não raspou, né? Tá bom. Vamos agora pro apartamento. Vamos ver como que tá lá, porque os caras realmente estão reformando lá. E daqui a pouco eles chegam em Suécia e não já chegaram pra mexer lá nos Paranauê. Tá tudo reformando, gente. Tudo reformando. Lar, doce lar. Olha aí, ó. Você já consegue notar que tá diferente aqui a parada, né? Já começa aqui com a espuma acústica. Isso aqui vai vedar o som e vai ajudar eu poder gravar aqui a hora que eu bem entender. Tá descolando isso aqui. Mas eu acho que hoje o moço já vem aqui e já cola tudo. Espuminha, check. Como eu tô em apartamento, eu não sei se vai dar problema eu gravar aqui à noite. Então eu coloquei a espuminha acústica pra não incomodar os vizinhos. E aí, como eu falei pra vocês, estão mexendo aqui no quarto, ó. Tá maluco, velho. Ó, tem uma cabeceira agora. Tá cheio de coisinhas. O cara vai vir montar aqui hoje. E aqui, ó, tem um lugarzinho pra colocar a TV. Vou ter uma TV agora no quarto, ó. Não sei se não acho que vai ligar a tomada aqui. Porque a TV normalmente fica aqui. Como que o cara vai ligar a tomada pra cá, assim, naquele buraco? Mas sei lá. E é isso, gente. Tamo em reforma. Tô numa bagunça. Se tudo der certo, o cara vai vir aí já pra arrumar essas paradas aí. Continuar o processo aqui ainda hoje. Você tá maluco. Minha bike tá aqui ainda, ó. Vou dar um rolê em São Paulo. A cozinhazinha tá top ainda. Tá limpinha. E temos algumas coisinhas pra comer. Não. Só pra beber mesmo. É, amigos. Chegamos em São Paulo. Minha bike tá aqui ainda, ó. Tá inteira. Ninguém mexeu nela. Tá ela aqui junto com um monte de outras bikes. E aquela ali é minha também, tá, gente? É diferente da elétrica que tá lá em casa. Bom, mas é isso. Chegamos. Chegamos com reforma. Tem muita coisa pra resolver aqui em São Paulo ainda. Nesse momento, agora, eu tô sem quarto. Vou ter que montar o setupzinho ali. Vou ter que fazer várias coisas pra começar a trampar aqui em São Paulo. E, mano, essa viagem aqui vai ser diferente da primeira que eu fiz. Porque a primeira que eu fiz, eu tava sem absolutamente nada. Eu tava me mudando, né? Eu tava comprando as coisas. Então, meio que tava faltando várias, várias coisas. Já nessas aqui, não. Nessas aqui, eu já tô um pouco mais completo. Já tô com um monte de coisa. Então, vai ser um pouco mais fácil. Chegamos, então, em São Paulo, moleque. Definitivo. Tô indo ali agora procurar um hotel pro Luquinha dormir. Porque, ó, a cara dele de regaçado, de destruído. Eu dormi em casa, mas ele não. Ele veio dirigindo. Ele dormiu pouco ainda. E eu falei pra ele que eu ia vir de Uber. Mas ele foi lá me buscar no aeroporto. E aí, ele tá destruído agora. Não adianta ele nem voltar pra casa. Porque, vocês viram, tá tudo reformando. Tem um colchãozinho lá pra ele dormir. Mas os caras vão furar, né? Fazer... Daquele jeito. E aí, não vai ter como ele dormir. Então, eu tô indo lá agora buscar um hotel pra ele. Descansar. Mano, São Paulo de manhã cedinho. Não para, gente. Você tá maluco. Olha isso. Trânsito atrás de trânsito. Não tem um lugarzinho safe. É, gente. É aqui que eu dou tchau. Vou ali arrumar as paradas pro Luquinha. Deixar ele dormindo daquele jeito. Eu vou continuar aqui na atividade. Gravando um vídeo de pá. Assim que ele acordar, a gente vai pra academia. Assim, espero, né? Porque tem que malhar. Mesmo aqui em São Paulo. Mesmo na correria. Mesmo na loucura. Pão. Se der tudo certo, como eu falei pra vocês. Os caras vão arrumar hoje. E hoje a gente já tá de volta. Com o nosso apartamento. Com uma nova, quarto novo. Daquele jeito. Tudo novo. Tô indo nessa. Mas amanhã tem mais. Então, já sabe, né? Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu. Falou. E fui.